Como que funciona? O que é uma ação? Uma ação nada mais é do que uma parte do capital social da empresa. O que é o capital social da empresa? É todo o dinheiro que os donos da empresa colocaram para justamente comprar aquela empresa. Então, por exemplo, se eu for lá e comprar, investir em uma ação da Petrobras, que hoje está mais ou menos em R$27,00, eu vou ser dono de uma ação. Só que existem milhões, centenas de milhões de ações distribuídas. Ou na mão dos sócios majoritários, são aqueles, por exemplo, o governo é o sócio majoritário da Petrobras. Ele tem mais de 50% das ações da Petrobras. Se eu investir em uma ação, eu vou ter uma pequena parcela do capital total da Petrobras. Quanto que é o capital total da Petrobras? É 100%. O governo detém mais de 50%. Eu, se eu investir em uma ação, vou ter 0,001% daquela empresa. Mas já, a partir desse momento, eu faço jus, eu tenho o direito de receber parte dos lucros daquela empresa.